Nós então resolvemos passar aqui na universidade um statement que é chamado Chicago Statement e simplesmente diz que a universidade é um lugar onde o livre debate pode ocorrer. Nós tentamos passar isso e nós tínhamos um dia onde um professor de filosofia ia explicar para outros professores o que significa adotar esse Chicago Statement. E nesse dia os alunos apareceram, eles estavam carregando cartazes dizendo Free Speech Harms. Depois o professor começou a explicar por que ele achava que era melhor para a universidade não ter os nomes escritos numa pedra e os alunos começaram a gritar Cala a boca, senta o homem branco, senta o homem branco, cala a boca, cala a boca agora. E não deixaram mais ele falar. Ele tentou por um tempo e acabou sentando. E no fim das contas eu estava só eu falando com os alunos e tentando explicar. A mesma coisa, por exemplo, com a questão da ciência. Então se você faz um discurso, por exemplo, contra a vacina, aí você é perseguido porque você faz um discurso contra a ciência. Agora, se você fala uma coisa completamente absurda, tipo não há diferenças biológicas entre homem e mulher, aí você pode falar, porque é uma crítica à ciência que é defendida pela esquerda.